Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, convidando você, amigo rubro negro, pra deixar o seu like no vídeo, cara, deixa a sua curtida, que ela é muito importante, e também de se inscrever. O amigo rubro negro, que ainda não tá inscrito aqui no canal, cara, aperta o botão aí no cantinho da sua tela de inscrever-se, verifique aí a sua inscrição, a ver se o cara acha que tá inscrito ou não tá inscrito, enfim, dá uma olhada aí, aperta o botão vermelho e chega junto pra gente acompanhar informações, notícias, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, combinado? Galera, esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, baixe já o OneFootball e fique por dentro de absolutamente tudo do mundo da bola, cara. Resultados em tempo real, notícias em tempo real, calendário, classificação, estatística, você tem uma lupa de pesquisa pra pesquisar, seja sobre uma equipe ou individualmente sobre um jogador, uma novidade, então, nessa lupa de explorar melhores momentos, então, cara, aplicativo completo, tudo que você quer saber sobre o mundo da bola, tudo que você quiser saber sobre o Flamengo, tá no OneFootball, o link tá na descrição desse vídeo, fechado? Deixar um agradecimento especial pra galera que vai aderindo aos pouquinhos, de novos membros, muito obrigado pela força, aos membros aqui do canal, muito obrigado, seja de qualquer categoria, nós temos duas categorias aqui diferentes, muito obrigado pela força e pela moral de vocês, confiança aqui no nosso trabalho, beleza? Tamo junto. Galera, vamos falar sobre esse reforço que o Dorival vai receber, principalmente o Flamengo, que é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta vai pro jogo contra o Cuiabá, uma peça fundamental, isso já não é de agora, é um cara que mantém uma regularidade muito alta, e isso difere o Arrascaeta dos demais companheiros. Passou, ah, Jorge Jesus, é Domi, é Rogério, é Renato, é Paulo Souza, e o rendimento do cara é um rendimento alto, é um rendimento regular. A Arrascaeta não pode dar desculpa sobre a sua queda de rendimento de esquema, de ideia, de não sei o que, é um cara que manteve um nível muito alto, alguns altos e baixos, naturais, de qualquer profissão, mas é um cara que tem uma... é muito linear o rendimento dele. Tá até passando por um momento mais... um momento pior nos últimos jogos, questão física, fica claro que o Arrascaeta, né, que até a questão física é essa que foi nítida, foi visto, né, pela seleção uruguaia, não à toa que até o poupou no primeiro amistoso, mas depois ele já retornou, participou, joga do gol. Não é preocupação, não é preocupação, é curiosidade. Preocupação a gente tem que ter em outros pontos que tem o Flamengo, já nos dá muita preocupação externos, administrativos, gestão, comportamental, resultados. Curiosidade, não precisa se preocupar, vamos... curiosidade. Onde, como o Dorival vai utilizar o Arrascaeta nesse time? Não acho que possa parecer tão óbvio, então, ah, bota ali. Não é tão óbvio assim, não, porque vai exigir mudança. E parte também por umas questões um pouco individuais, talvez você tenha uma opinião diferente e tal, mas aí a gente vai passar por isso. Bom, vamos lembrar aqui como foi o Arrascaeta, primeiro, né, nesse trabalho que acabou sendo encerrado com o Paulo Souza, o Arrascaeta por dentro, né. O Paulo Souza sempre privilegiava o Arrascaeta por dentro, não foi a primeira vez que ele jogou nessa função um pouco mais por dentro, até quando o Flamengo descia as suas linhas pra marcar, ele jogava um pouco mais à frente. Então, foi um Arrascaeta jogando mais por dentro, que tava até no início, né, fazendo bastante gol na meia lua, pisando aqui, né, naquela... na zona 14. Um Arrascaeta em filtração, beleza. Um Arrascaeta muito parecido com o Domi, né, e muito parecido com o final da passagem do Rogério Senne. Então, os últimos treinadores, com o Renato também. Nos últimos treinadores, todos os treinadores privilegiaram o Arrascaeta jogando por dentro, pra ele ser esse cérebro, pra ele pisar dentro da área, se ele quiser arriscar na meia lua, pra ele pisar, é necessário que ele pise por aqui. Não foi mais um Arrascaeta jogando mais aberto, eventualmente, até por uma questão física, fisiológica do atleta, concentrando ele por dentro. Vamos lá. Com o Dorival Júnior, a gente já observou na estreia do Flamengo, que o Flamengo saiu, né, com os dois zagueiros, subiu com os dois laterais, o Willianão ficou na frente dele, o Gabigol que vai saindo bastante, é assim que o Dorival tem trabalhado até com os seus atacantes, o Bruno Henrique bem espetado por um lado, o Everton Ribillo pelo outro, e aí tinha o Andres e tinha o Thiago Maia, né, então formava aquele meio que 2-3-5. Se é assim, a gente pode dizer. Aqui é mole, né, você pode colocar um Arrascaeta por aqui, né, você pode colocar o Arrascaeta talvez por aqui, mas principalmente ele joga deste lado daqui. E aí, quando a gente pega a escalação que o Dorival utiliza bastante, que é um 4-3-3, aí já começa a nossa curiosidade, né, curiosidade, vamos usar como curiosidade. Vamos lá. A nossa curiosidade sobre esse time do Dorival Júnior na questão do Arrascaeta. Quando o Dorival, inclusive, agora no Ceará, ele utilizou um 4-3-3, né, com esses três jogadores perfilados, que eram três volantes, né, não acredito que ele irá fazer isso no Flamengo, eu acredito que ele possa utilizar, né, vai rodar esse tripé, né, pode ser um 4-2-3-1, possivelmente, então, mas vamos lá. No 4-3-3, com o Arrascaeta, onde os laterais têm bastante perseguição, a gente já viu o Arrascaeta precisando fazer movimentos defensivos muito baixos, né, pra ele fazer perseguição, pra ele cobrir o lateral. Muita insanidade do técnico colocar um jogador com essa lucidez, né, com essa toda influência que tem, então não seria isso. Um Arrascaeta aberto pelo lado esquerdo não é mais pro Arrascaeta, né, ele não tem mais essa velocidade, não tem mais essa força, é um jogador muito pensante, ele é um dos raros camisas 10 que tem no futebol brasileiro, apesar dele não usá-la, mas ele é um dos raros camisas 10, é um jogador de lucidez, jogador que sabe cadenciar, é um jogador de cabeça erguida, não vai colocar em corredor pra ficar correndo naquela ponta ali, espaço esse que é do Bruno Henrique, que é do Bruno Henrique, vamos botar aspas até então. Então seria um Arrascaeta por dentro, o que já muda um pouquinho, né, é um Arrascaeta jogando mais aqui por dentro e que precisa de movimentos pelo lado de Bruno Henrique e de Everton Ribeiro, e aí tem muito problema. Bruno Henrique fazendo movimentos pelo lado seria aquele Bruno Henrique mais do primeiro tempo, que tá mal. Bruno Henrique não tá explorando o... não tem drible curto, não tá explorando o corredor quando ele tá fechado, não consegue sair por ali, fica um Bruno Henrique extremamente burocrático, fica um Bruno Henrique extremamente sem saber o que fazer quando o corredor tá fechado, quando ele tá aberto por aqui. E até no segundo tempo, o Durival coloca o Bruno Henrique jogando um pouco mais por dentro e joga o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo e joga o Marinho aqui pelo lado direito pra eles tentarem explorar mais o canto e daí conseguirem até dar mais amplitude e jogar. Vai colocar um Arrascaeta jogando por aqui? Não, não vai botar um Arrascaeta jogando por aqui pra fazer esse movimento. Então hoje é um indicativo interessante de que você quer... Ah, por isso que eu falo uma questão de gosto. Você quer privilegiar a condição técnica do Arrascaeta? É por dentro. Você quer privilegiar a falta de condição técnica do Bruno Henrique? Tira ele de fora. Porque ele não consegue. E aí você já muda, você tem que fazer uma dupla. Fato que fazer um losango, que seria uma das alternativas, precisaria de volantes que conseguissem fazer esses movimentos. porque o movimento de abertura, ele é necessário. Então assim, é muito curioso de saber como o Arrascaeta vai jogar. Como um falso nove, e aí o Gabigol, que vai ser esse jogador de compensação, vai ser tipo um Eric, um Mendoza, não, não vai ser. O Gabigol que é o falso nove. Fato que a má fase do Bruno Henrique, aberto pela ponta, faz com que o técnico tenha um quebra-cabeça ou persista com ele por ali, como foi no caso com o Paulo Souza, com o Domi que ele não gostava, pra você privilegiar o cérebro. Se você quer o cérebro por dentro, você vai ter que sacrificar alguém, sacrificar o que tá com menos talento, ou com menor fase, enfim, uma questão pessoal e particular. Mas desperta muita curiosidade. Fato que o Arrascaeta estará em campo contra o Cuiabá, e aí teremos uma lucidez de último passe, de um passe entre linhas, de uma aproximação com o Gabigol. o Gabigol e o Arrascaeta são dois jogadores que funcionam bem juntos. Fala-se muito de Gabigol e o Bruno Henrique, mas em alusão ao que aconteceu há três anos atrás. Recentemente esses dois próximos têm encontrado espaços, têm encontrado espaços pequenos. Enfim, teremos o Arrascaeta de volta. Bom pro Flamengo. Ótimo pro Flamengo. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.